Acompanhamento pela comissão no tema em foco. A presidência informa-se nessa seguinte correspondência. O ofício do Ministério da Economia, prestando informações relativas ao requerimento 8.280 de 2021, publicado no DL de 15 de 12 de 22. O requerimento perdeu objeto após o início do atual mandato à presidência da República, quando foi determinada a exclusão da CEASA Minas do PND. O ofício do Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento 594, do ano 23, publicado no DL de 6 de 5 de 23. Matéria recebida e designação de relator. O presidente já concebendo as seguintes proposições do primeiro turno, das quais eu vou com a relatoria. PL 3945 e 3946 de 22. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que é cumprindo a discussão e a votação de pareceres sobre oposições de interpretação do plenário. Requerimento sobre a mesa. Requerimento sobre a mesa. Deputado que se descreve, requer nos termos regimentais, votação nominal para o requerimento retirado de pauta do projeto de lei 2756 de 2022. Para encaminhar, tenho a vossa excelência a palavra. De autoridade, o deputado de Sargento Rodrigues. Presidente, pedi a vossa excelência antes que a gente faça aqui o encaminhamento dos cinco requerimentos que nós aportamos. E vossa excelência, que possa suspender a pauta para entendimento. A presente sessão está suspensa para entendimento. Retirada de pauta. Retirada não tem. Entendiamento. Requerimento sobre a mesa. De autoridade, deputado Sargento Rodrigues. Da deputada que se subscreve, requer a vossa excelência, no termo do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, para o requerimento interno, seja retirado de pauta o projeto de lei 2753 de 2021, desse deputado. Tenho a vossa excelência a palavra para encaminhar o requerimento. Presidente, o que eu já falei aqui, fora dos microfones, o projeto já recebeu um parecer pela CCJ e duas comissões de mento, Comissão de Defesa do Consumidor e Comissão do Trabalho. Todas elas com pareceres favoráveis ao aperfeiçoamento da Comissão do Trabalho, ampliando a proteção dos idosos em relação à questão dos bancos. Uma vez o projeto retirado, sendo retirado de pauta, não há necessidade de continuar aqui os encaminhamentos. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas, senhores deputados, com a própria maneira de como se encontra. Requerimento foi aprovado. Agora vou ver o parecer. Suspendo a presença de ação por um minuto. Sobre proposições de apreciação do plenário. Projeto de lei 2.197, 2015, primeiro turno. Institui o banco de remédios da Outras Providências. De autoria, deputado Noraldino Júnior. Você é o mesmo, rapidinho. De autoria, deputado Noraldino Júnior, o projeto tem pico e visa instituir o banco de remédios da Outras Providências. A natéria foi publicada no DL de 26, 61 e 15, e distribuída as comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e Ação Financeira e Orçamentária. Viu o parecer? Quer ver o parecer? O que é isso? O que é isso? Em cumprimento ao disposto no artigo 173, parágrafo segundo do agimento interno, foram anexados à proposição o PL nº 3.053, 2015, de autoria do então deputado Felipe Atier, o PL nº 915, de autoria do então deputado Fred Costa, e o PL nº 1.571, 2020, de autoria do então deputado Cleitinho Azevedo. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, com a finalidade da gravidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A seu turno, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo nº 2, apresentado por ela. Vem agora a proposição a este órgão colegiado para receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o inciso 1º do artigo 102, do regimento interno. Concluímos, portanto, que o projeto em estudo alcance o interesse público, sendo meritório e oportuno na forma do substitutivo que apresentamos a seguir. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.197, 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 3, a seguir redigido. Em discussão, parecer. Para discutir, presidente. Sem vossa excelência, a palavra para discutir. Eu peço vistas. É regimental, vista concedido. Projeto de lei 2.000... Projeto de lei 2.954, 2021. Autorismo do Executivo do Ar, Município de Ubar, o imóvel que especifica. Autor, deputado Roberto Andrade. Relator, deputado Rodrigo Lopes, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 2964, de 2021. O projeto de lei nº 2964, de 2021, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Ubar o imóvel com área de 2.500 m², situado na estrada pública Ubar-Pedra Redonda, no sítio Santa Luzia da Paz, na fazenda Pedra Redonda, naquele município. Registrado sob o nº 33874, as folhas 147, livro 3BR, no cartório de registro de imóvel da comarca de Ubar. O parágrafo único do artigo 1º estabelece que o bem será destinado à construção de uma nova escola no mesmo local ou na área central, nesta hipótese com recursos parcialmente provenientes de alienação do imóvel. O artigo 2º determina que o bem reverterá o patrimônio do Estado, caso o fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tenha sido dado destinação assinalada. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que, para a transferência de domínio de bens públicos, deve ser observado o artigo 18 da Constituição mineira e o inciso 1 do artigo 76 da Lei Federal nº 1433, de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. Essas normas exigem autorização legislativa e licitação, além da subordinação ao interesse público para órgãos da administração direta, fundações e autarquias. Analisando a documentação juntada à proposição, verifica-se, por meio de nota técnica nº 186, de 2021, que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, apresentou uma manifestação favorável à alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para utilização do imóvel, alertando, porém, sobre a necessidade de se especificar a finalidade a ser dada ao bem, uma vez que a destinação constante no projeto abre margem a uma destinação ampla e genérica e que está em desencontro com a cláusula de reversão. Nesse sentido, aquela comissão esclareceu que em todas as matérias em que esta Assembleia autoriza a alienação de imóveis estaduais, é fundamental que a destinação seja específica, indicando com precisão a finalidade a ser cumprida pelos entes. Deste modo, ressaltou-se que, conforme consta no artigo 76, parágrafo 2º da mencionada Lei Federal 1433, de 2021, cessadas as razões que justificaram sua doação dos bens, serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica doadora vedada a sua alienação pelo beneficiário. Ao seu turno, a Prefeitura Municipal de UBA afirmou que concorda com a transferência da área hora discutida. Por fim, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto com a apresentação da emenda nº 1 cujo intuito foi o de adequar o texto à técnica legislativa, bem como especificar a finalidade a ser conferida ao imóvel. Cabe ressaltar ainda que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, prepondera o que é conveniente para a coletividade. Esses requisitos podem ser constatados nos dispositivos que indicam a utilização a ser dada ao bem nos moldes propostos pela comissão que nos antecedeu e sua reversão, caso a destinação não seja cumprida. Além disso, verifica-se o cumprimento desse princípio, uma vez que a área em questão será utilizada para atendimento educacional da comunidade. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto do presente exame, da presente matéria, em exame, alcança o interesse público, o que proporcionará benefícios para toda a coletividade, sendo assim meritória e oportuna. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2964 de 2021, no primeiro turno, com a emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. As senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. O parecer foi aprovado. Projeto de lei nº 2965 de 2021, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo do Ar, município de UBA, o imóvel que especifica. Também de autoridade do deputado Roberto Andrade, relatoria do deputado Rodrigo Lopes, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Tem vossa excelência a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 2965 de 2021. O projeto de lei nº 2965 de 2021 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de UBA o imóvel com área de 1.200 metros quadrados, situado na comunidade rural de Córrego Fundo, naquele município, registrado sobre o nº 34010, as folhas 194, livro 3BR, no cartório de registro de imóvel da comarca de UBA para a construção de uma nova escola, que poderia ser instalada no próprio local ou em outro caso, caso em queira, seriam aproveitados os recursos provenientes da alienação do imóvel. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que, para transferência de domínio de bens públicos, devem ser observados o artigo 18 da Constituição mineira e o artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. Essas normas exigem avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, bem como a subordinação ao interesse público. Lembrou, ademais, que, no parágrafo 2º do artigo 76, da Lei Federal 14.133, de 2021, veda alienação pelo órgão ou entidade beneficiária do bem e objeto da doação, o que inviabiliza a alternativa apresentada pelo município de construir uma escola em outro local com recursos obtidos com a venda do imóvel recebido. Nesses termos, e tendo em vista a documentação constante nos autos, conclui pela juridicidade de constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do substitutivo nº 1, que apresentou, com o propósito de adequar à redação do projeto a técnica legislativa e suprimir a previsão de alienação do bem pelo município do Natário. Cumpre a esta comissão de administração pública avaliar se a operação para a qual se pleiteia a autorização atende ao interesse da coletividade. Inicialmente, é sempre pertinente lembrar que a proteção do interesse público constitui princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, prepondera o que é conveniente para a coletividade. Nas proposições que pretendem autorizar a alienação de imóvel público, a conveniência e a oportunidade da matéria é aferida a partir dos dispositivos que indicam a utilização acerdada ao bem e a previsão de sua reversão caso a destinação não seja cumprida. No caso sobre a preço, verifica-se a intenção de destinar o imóvel ao atendimento de alunos da rede pública de ensino. Não há dúvidas, portanto, de que o projeto atende ao interesse da coletividade na medida em que busca aprimorar a pretensão à prestação de serviço público de educação em claro benefício à população local. Ademais, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica número 188 de 2021 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em que esta se manifesta favoravelmente a alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para a utilização do bem. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da proposição em exame otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritório e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2965 de 2021 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Para discutir, presidente. Para discutir a matéria, conceda a palavra à deputada Beatriz Serqueira. A nota técnica da CEPLAG informa que o imóvel está vinculado à Secretaria de Estado da Educação para funcionamento de uma escola estadual informando que a referida escola teve as suas atividades encerradas, sem especificar data. Alguém sabe até quando que a escola funcionava? uma escola estadual. Essa é a minha dificuldade com os projetos. A gente não é obrigado a saber aqui, mas o governo é obrigado a nos dar informações mais técnicas, mais objetivas. Então, a forma como o Estado não quer os seus próprios imóveis para cuidar de uma pauta importantíssima que é a educação, eu acho isso muito assustador, porque o Estado poderia fazer um processo de discussão com o governo federal, ampliando as unidades, os campos, os institutos federais, trazendo mais, trazendo mais educação para o nosso Estado, tendo como uma contrapartida ter o terreno, ter o prédio, mas daqui a pouco a gente não vai ter nada para oferecer em nenhuma negociação, em nenhuma articulação com a rede federal de ensino, porque o Estado vai se desfazendo de tudo. Eu não vou pedir vistas, eu não vou obstruir o projeto, porque, para o colega deputado, é um projeto importante, mas é sempre a forma como o Estado não se importa em se desfazendo dos seus bens imóveis, que são de escolas. Então, ele tem um prédio, tem uma estrutura importante, tem algo que poderia, com um bom planejamento, poderia ser feito. Hoje de manhã, nós finalizamos o relatório da visita que nós fizemos pela Comissão de Educação à Fucam e à Fucam Esmeraldas, Fundação Caio Martins de Esmeraldas. E, quando nós fomos à Fundação, conhecemos toda a estrutura, mas, mais do que isso, na visita técnica, a comunidade nos disse de tudo o que ainda pode ser feito. Ou seja, você tem uma estrutura do Estado importante que pode ser potencializada em uma área tão fundamental como é a educação e o Estado, no caso do meu exemplo, querendo se desfazer dos imóveis por interesses da localiza, da turma da localiza. Então, eu só quero fazer essa observação. como, de fato, o governo continua sem nos fornecer informações mais objetivas e como a Secretaria de Educação continua com uma política de não se importar com os seus bens imóveis, a exemplo da Fucam. Vou ficar aqui com o meu exemplo, que foi uma recente atividade da Comissão de Educação. Então, o senhor queria deixar registrado essas considerações, presidente, relator e o colega deputado, que é autor do projeto de lei. Obrigado, deputada. Continua a discussão. Não há oradores de crise, cessa a discussão e votação. Senhoras e deputados, senhores e deputados, com a própria maneira como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 394-522, primeiro turno, autorizado pelo Executivo, a permutar os móveis que especificam e da outras providências, em cumprimento de acordo judicial firmado nos autos do processo 3034-4030-34-2606, traço 29-2013-8-13-0024. de autoria do governador Romeu Zema Neto, de autoria do governador do Estado, encaminhado a esta casa por meio da mensagem 221-2022, o projeto de lei em epico, foi autorizado o Poder Executivo, a permutar os imóveis que especificam e da outras providências, em cumprimento de acordo judicial firmado nos autos do processo 3042-2606, traço 29.2008.8.13.0024. A matéria foi publicada no DL6-1022 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e de fiscalização financeira e orçamentária. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade e constitucionalidade e legalidade da proposição na forma subjetiva número 1 que apresentou. Vem agora o projeto de este choque legiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 1º do Regimento Interno. O projeto de lei 394-522 pretende autorizar o Poder Executivo a permutar partes de imóveis de propriedade do Estado por parte de um imóvel de propriedade da empresa Granja Werneck S.A. Em cumprimento de acordo judicial celebrado nos autos do processo 3042-2606-29.2013.8.13.0024 e após efetivada permuta doar o imóvel recebido ao município de Belo Horizonte para a realização de regularização fundiária urbana e a implementação de áreas institucionais municipais. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.945-22 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer, não há oradores escritos, incerta discussão em votação. Senhora deputada, senhores deputados, que aprovam, não deixe como se encontram. O parecer foi aprovado. O projeto de lei 3.946-22, primeiro turno, ratifica o protocolo de intenções para a Constituição de Consórcio Interestadual sobre o Clima, Consórcio Brasil Verde, também de autoria do governador Romeu Zema Neto. De autoria do governador do Estado, encaminhada a esta casa por meio da mensagem 220-22, a proposição ratifica o protocolo de intenções para a Constituição do Consórcio Interestadual sobre o Clima, Consórcio Brasil Verde. Publicado no DL de 6 de 10 de 22, foi progresso distribuído às Comissões de Constituição e Justiça de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Administração Pública para receber, a presente matéria foi arquivada ao final da legislatura passada, porém, seu desequivamento ocorreu por solicitação do governador do Estado, conforme consta no requerimento 630-23, publicado no DL em 23 de 23 de 23. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade e condicionalidade da gravidade da proposição com a emenda número 1 que apresentou. A seu turno na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável opinou pela aprovação do projeto com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a matéria pessoal colegiado para receber e aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o inciso 1º do artigo 102 do regimento do regimento do regimento interno. O relatório é extenso, é o mesmo aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Meio Ambiente e, pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do PL 3.946-22 no primeiro turno com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, incerta a discussão. Em votação, as senhoras deputadas, senhores deputados, com a própria uma lei, como se encontra. Aprovado. Passa-se a segunda fase da hora do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Requerimento 1.427-23 turno único. Requer seja formulada manifestação de apoio à criação da Comissão Parlamentar de Quero de CPI do Ombro Federal para apuração das recentes invasões do MST. Autor, Comissão de Agricultura Agropecuária e Agroindústria. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas, senhores deputados, que aprovam a maneira de se encontrar. Eu voto contra, presidente. Aprovado com o voto contrário da deputada Beatriz Serqueira. Requerimento 1.451-23 turno único. Requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, e a Secretaria de Estado de Engenharamento e Gestão, CEPLAG, pedir de providência para que encarar de urgência nos procedimentos estatórios, cujos objetos sejam fornecimento de alimentação para as idades prisionais e sócio-educativos do Estado, sejam realizados certos anos distintos, sendo um para a alimentação dos acotelados e o outro para os servidores públicos, visando a facilitar a fiscalização sobre o fornecimento de alimentação, bem como para garantir a qualidade adicional do alimento disponibilizado aos trabalhadores do sistema. Autor, Comissão de Segurança Pública. Em votação, requerimento, as senhoras deputadas ou as deputadas que aprovam a lei de como se encontram. Aprovado. Requerimento 1452, 2023, turno único. Requer que seja encaminhada a CEPLAG e a SEJUSP, pedir de providência para que, em caráter de urgência, o fornecimento de alimentação dos servidores das unidades personais e sócio-educativas do Estado seja realizado de maneira apartada da alimentação dos acotelados em cumprimento de pena ou medidas sócio-educativas, visando facilitar a fiscalização o fornecimento de alimentação, bem como para garantir a qualidade nutricional do alimento disponibilizado aos trabalhadores do sistema de autoridade da Comissão de Segurança Pública. Em votação, a senhora deputada. Eu quero... Requerimento pode encaminhar, presidente? Pode encaminhar. Não, pode encaminhar a votação. Pode encaminhar. Em vossa excelência, a palavra. Eu quero compreender, se algum colega puder me ajudar, por que a gente tem que pedir fornecimento apartado da alimentação que é fornecida no sistema prisional. Eu compreendo que a questão da responsabilidade do patrão em relação ao fornecimento da alimentação dos seus trabalhadores, no caso, são servidores da segurança pública, ele tem uma obrigação do cunho trabalhista e tem que ser a ele cobrada a sua responsabilidade. Mas eu tenho receio de, da forma como está escrito e, portanto, aprovado, na medida em que a gente faz uma aprovação do requerimento nessas condições, é como se nós estivéssemos dizendo de uma alimentação que a gente tenha condições de fazer a correta fiscalização e de outra que não. Eu não sei se estou conseguindo ser objetiva na minha preocupação, mas eu acho um pouco temerosa essa proposição. Então, por isso que eu queria compartilhar isso com os colegas, eu não estou discordando de cobrarmos que o patrão dê condições de alimentação aos seus trabalhadores, que é o direito do trabalhador da segurança pública em relação à alimentação. Eu tenho um projeto de lei de vale alimentação aqui, no caso dos trabalhadores da educação, como obrigação do Estado. Agora, na forma como está escrita, cria uma situação diferenciada de modo que a gente cuide da qualidade da alimentação dos trabalhadores e os acautelados, que é o termo aqui, nem tanto. Então, se foi esse mesmo entendimento, no caso desse requerimento eu vou votar contrário, presidente. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, tenho a vossa excelência a palavra. Presidente, o requerimento, ambos os requerimentos, inclusive o anterior também, já votado, 1427, frutos de longa audiência pública com a participação dos policiais penais e sócio-educativo na Comissão de Segurança Pública, se eu não estou equivocado, há duas semanas atrás, assinado pelos integrantes da Comissão de Segurança Pública, sobre essa discussão do fornecimento de alimentação no interior das unidades prisionais e sócio-educativo. Ocorre que nós temos, presidente, cerca de 70 mil, em torno de 70 mil acautelados, condenados, cumprindo pena em unidades prisionais e também sócio-educativo na condição de menor infrator. E, do outro lado, nós temos um número muito inferior, cerca de 15 mil agentes públicos trabalhando na condição de policiais penais e sócio-educativo. As reclamações constantes dos próprios policiais penais durante a audiência pública em relação à questão do vale e da alimentação, a forma que nós encontramos durante os debates para que a gente pudesse ter condições de uma melhor fiscalização é que a gente apartasse aí as licitações entre a comida que é servida para os presos, os condenados pela justiça e também pelos trabalhadores. E é uma preocupação, presidente, sabe por quê, deputada Nayara? Aqui não vai vir nenhum servidor da Assembleia comer a mesma comida que serve para o apenado. Nós não temos no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, até mesmo os órgãos mais ferreios defensores daqueles que estão lá cumprindo a sua pena, não comem a mesma comida. Então, não é justo que a gente permita que o policial penal, o agente sócio-educativo, os servidores administrativos, como a mesma refeição, motivo pelo qual, de um lado, nós temos 70 mil custodiados pelo Estado, do outro, nós temos cerca de 15 mil servidores públicos, pessoas que passaram no concurso público e que requeram atenção. Então, durante o encaminhamento dessa matéria, objeto de audiência pública na comissão, para que pudesse fiscalizarmos melhor esses contratos, inclusive, inclusive os próprios contratos, a fiscalização, aportamos os dois requerimentos. Repito, o requerimento de número 1.451 já foi aprovado, que tem o mesmo, o teor semelhante, e agora o 1.452. Essas são as considerações, presidente, porque julgamos que os policiais penais, o agente sócio-educativo e os servidores administrativos da SEJUSP devem ter um tratamento apartado no que diz respeito à licitação para melhor acompanhamento e fiscalização por parte dos órgãos de controle. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Em votação, requerimento. Senhoras e deputados, senhores e deputados, qual a própria maneira como se encontra? Vou votar contra, presidente. Vou votar contra, deputada Beatriz Serqueiro, o requerimento foi aprovado. Requerimento 1514, 2023, turno 1, que requer seja encaminhado o governador do Estado, pedi providências para o cumprimento do inciso terceiro e do parágrafo segundo o artigo 251 da Constituição do Estado, que considera o dia 8 de dezembro o dia dos gerais, que a semana em que esse dia ocorre será denominada a semana dos gerais e que o governo deverá constituir período de celebração cívica em todo o território do Estado, sendo que o não cumprimento desse preceito constitucional seja improbidade administrativa. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas, senhores deputados, que eu aprovo e que manejo como se encontro. Eu voto contrário. O requerimento foi aprovado. em votação, em votação, os requerimentos já distribuídos, já recebidos na reunião anterior, serão votados em bloco. Presidente, para encaminhar. Se alguma senhora deputada ou deputado desejar a votação em separado ao final da apresentação, os requerimentos que solicite a ex-presidente a retirada do bloco. Presidente, pela ordem. Tem vossa não conseguiu verificar, presidente, porque o requerimento físico não fica disponível. Bom, eu não acesso o STL. Então, requer que seja encaminhada ao presidente do Instituto de Pesquisa para que seja esclarecido o período de análise e, afinal, depois o pedido para investigar a relação entre a Vale S.A. e o corpo funcional das empresas. Alguns aqui, a gente entende o teor, o outro ficou faltando um pouquinho mais de informação. Era apenas isso que eu gostaria de saber, só isso, presidente. Até porque... É porque são uns requerimentos. Os pedidos de providência aqui são todos. A gente coloca aqui só o início. Estão todos disponíveis, estão disponibilizados logo após o recebimento. O senhor pode suspender os trabalhos só alguns minutinhos? Posso. Suspenso. 1848, 1816, 1815. 1814, 1813, 1812, 1811, 1810, 189, 188, 187, 186, 185 e 1804. Em votação, os requerimentos. Senhoras e deputadas, o senhor da Escola, aprovado. a liberação da Capitão Misa. Quem vai comemorar? A presidência recebe os requerimentos 1985, 1986, 1987, 2060, 2061, 2063, 2064, 2061, 2167, 2167, que serão oficial essa informação, posso falar, não é? pautados para a próxima reunião. Pela ordem, presidente. Só um minutinho, deputado. Vamos votar agora os requerimentos da Assembleia Fiscaliza. São todos assinados por mim e, ao final, será assinado por todos. Vou fazer leitura. Assinado por mim, assinado. Serão assinados por mim e por todos os membros. Requerimento. As deputadas e deputadas que se subscrevem, requer a vossa excelência nos termos do artigo 4 da deliberação da mesa de 2.719, sejam informados ao secretário de Estado e Governos os temas deliberados por essa comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1º de janeiro a 31 de 523 em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Temas. Recrutamento de servidores públicos e militares, metas e objetivos do governo para o atual mandato, emendas parlamentares em ano eleitoral. Sim, aqui estão contemplados todos os deputados que encaminharam as ênfases. O segundo requerimento, com o mesmo teor, temas, recomposição das perdas inflacionárias, planejamento, recomposição das perdas inflacionárias da remuneração dos servidores públicos e militares, transparência e eficiência na gestão dos imóveis públicos, tendo em vista seu uso e da sua destinação, gestão do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais, DETRAN-MG. O terceiro requerimento, encaminhado ao Secretário de Estado e à Fazenda. Temas. Instituição de isenções fiscais e processo de autorização pelo CONFAS. Apoio às pequenas e médias empresas afetadas pela pandemia do Covid-19 e pela crise econômica. Revisão do regime de substituição tributária para criar condições de formalização do trabalho e das atividades informais. E o quarto requerimento, que será encaminhado ao Secretário de Estado de Comunicação Social, temas, gasto com publicidade institucional, influência das redes sociais na comunicação do Poder Executivo, planejamento e execução e acompanhamento da política estadual de comunicação social. Só para explicar melhor, esses temas foram coletados com todos os deputados da comissão e foram todos incluídos nos requerimentos de acordo com a secretaria e de acordo com a ênfase de cada um. Agora, é o último requerimento. nós recebemos quatro temas para que serão o foco da nossa audiência pública. O sargento Rodrigues foi concurso público para ingressos a servidores públicos e militares. Este presidente, gestão de recursos humanos no setor público. Deputado Roberto Andrade, infraestrutura pública que permita o desenvolvimento econômico. Nayara Rocha, destinação de imóveis de propriedade do Estado. O tema do deputado Roberto Andrade é mais afeito à própria comissão dele ao desenvolvimento econômico. Que ele abre mão. Danayara Rocha, destinação de imóveis de propriedade do Estado. Ele está mais a ver com qual comissão? Qual comissão? Qual comissão? Danayara, presidente? O senhor? O senhor? Ele é cabível à nossa comissão, mas ele não é substancialmente abrangente. Pela ordem, presidente. Ah, sim. Sargento Rodrigues, concurso público para ingressos a servidores públicos e militares e gestão de recursos humanos no setor público. Pela ordem. Tem, vossa excelência, a palavra pela ordem. Vendo o que vossa excelência propôs, licença, e o que o deputado Sargento Rodrigues propôs, eu acho que talvez nós pudéssemos fazer uma redação, porque concurso público tem a ver com a gestão de recursos humanos no setor público, não é? e talvez nós pudéssemos fazer uma redação de modo que aborde a questão da gestão de recursos e a política de concurso público no Estado. A política de concurso público e a gestão. Aí você decide. Eu fiz um caminhamento que se dá. Acho que está correto. Está só para vocês. É. Hein? Gestão de Recursos Humanos. Pode fazer um requerimento? A gente aprova o problema, não? Em votação, requerimento do foco, tema, gestão de recursos públicos humanos no setor público, incorporado à sugestão do deputado Sargento Rodrigues, concurso público para ingressos de servidores públicos e militares. Em votação, as senhoras deputadas, senhores deputados, eu aprovo, para eles como se encontram. Aprovado. Pode fazer uma redação. Aqui está todo mundo acordado, toma também isso aqui. Toma também isso aqui. Não, só assinar. Pela ordem, presidente. Tem vossa excelência a palavra pela ordem. Presidente, eu quero prestar contas de duas questões. nós apresentamos um requerimento que foi recebido por vossa excelência para realizar uma audiência pública para debater a situação de uma resolução que afeta os servidores da rede FEMIG. Eu fiz esse requerimento atendendo a solicitação dos trabalhadores da rede FEMIG, que passaram amanhã dessa quarta-feira, dessa terça-feira, desculpa, em manifestação aqui na Assembleia Legislativa, porque eles estão com muitos problemas. Ao chegar aqui, a minha intenção era pedir à vossa excelência, inclusive, já a aprovação e o agendamento da audiência. Mas, quando eu cheguei aqui para a reunião, eu fui informada de que, em outra comissão, já estaria agendada uma audiência com esse mesmo assunto. Então, eu não vejo por que concorrer com o que outros colegas já agendaram. Eu não atravesso o trabalho de nenhum deputado, vocês sabem disso. Então, eu vou guardar esse requerimento para o momento oportuno, caso a situação persiste e não se resolva. O requerimento está apresentado conforme foi o encaminhamento da reunião da Comissão de Administração Pública que aconteceu hoje de manhã. Imagino que os trabalhadores da rede FEMIG, o sindicato, também não sabiam desse agendamento da reunião, dessa audiência em outra comissão. Por isso, inclusive, eu firmei compromisso com eles, os consultei, e eles concordaram que essa audiência pudesse ser realizada aqui pela Comissão de Administração Pública. Mas, como nós soubemos agora no início da tarde que já está agendada uma reunião, imagino que o sindicato será informado dessa audiência, então, eu quero prestar contas que nós não aprovamos aqui, eu não pedi à V. Exª, nem aos colegas a aprovação do requerimento, porque já está agendada em outra comissão. Então, é isso. Mas está aí o nosso compromisso de fazer a luta e, se necessário, a gente agenda essa audiência para um momento oportuno, de acordo com a necessidade dos trabalhadores. Esse é um ponto. Mas, presidente, eu quero... Raros são as vezes que eu consigo comemorar, celebrar, diante de tantas dificuldades que a gente tem enfrentado na conjuntura estadual. Então, eu quero muito celebrar a decisão que acabou de sair lá do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, que entendeu que a liberação da instalação da tamiza na Serra do Curral, feita pelo governo Zema, tinha irregularidades. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública, nós tínhamos uma decisão, ainda temporária, de um desembargador do Tribunal da Sexta Região, e a votação estava marcada para hoje, a partir das 14 horas. E acabei de ter o resultado da votação, que tem manifestação, os movimentos chamaram para manifestação lá em Vigília, em Vigília, em defesa da Serra do Curral, e a alegria de saber que a Justiça Federal não concorda com o governo Zema. Eu fiquei muito espantada, deputado, quando eu li a manifestação da Advocacia Geral do Estado, que fala pelo governo no judiciário, estava lá, Tamiza e governo Zema, os dois juntinhos, defendendo a liberação da mineração na Serra do Curral, defendendo que precisava ter consulta livre, prévia e informada. O governo fez uma confusão de audiência com consulta livre, prévia e informada, dando uma falsa ideia de que é toda a mesma coisa, dizendo que minerar a Serra do Curral pela Tamiza não impactaria uma comunidade quilombola que lá está, que está a pouco mais de dois quilômetros. Como que a mineração não impacta na vida de uma comunidade que está ali a dois quilômetros? Esses foram os argumentos que o governo do Estado utilizou. O governo Zema, que bateu lá na porta do Judiciário Federal, defendendo a liberação da mineração da Tamiza na Serra do Curral. mas o Judiciário Federal está protegendo a Serra do Curral e negou, negou a posição política do governo Zema, que está atuando para liberar a mineração na Serra do Curral e manteve a suspensão da instalação da Tamiza. Isso é muito importante. Belo Horizonte agradece, Minas Gerais agradece, todos nós que vivemos e que entendemos a importância dos nossos territórios e sabemos que a Serra do Curral tem que ser protegida e não mais minerada. Então, todos nós agradecemos muito que a Justiça Federal esteja protegendo a Serra do Curral. Eu quero lamentar demais da conta que a gente tem um governo do Estado, que é o governo Zema, que não defende a Serra do Curral. Primeiro liberou a Agut com aquela mineração pirata por termo de ajustamento de conduta e agora foi ao Judiciário Federal defendendo que, sim, a Tamiza tem o direito de se instalar para começar a mineração e coube à Justiça Federal dizer, não, governo, não, Zema, não, não, não é para minerar a Serra do Curral, há um impacto ali na comunidade quilombola, tem que ter consulta livre, prévia e informada. Foi uma lição, não é? Hoje o governo Zema recebeu uma lição do Judiciário, porque o governo Zema mistura audiência com consulta livre e prévia e informada, não faz a consulta livre e prévia e informada à comunidade quilombola e o governo Zema então levou essa lição demonstrando que tem quem se preocupe com a proteção da Serra do Curral, enquanto o governo Zema só se preocupa com a mineração na Serra do Curral. Vergonha o governo Zema ir lá no Judiciário Federal defender a mineração na Serra do Curral, gratidão à decisão da Justiça Federal que manteve suspensa a instalação da Tamisa na Serra do Curral. Desculpe, eu falei muito, gente, eu estou muito feliz. Eu não tenho tido momentos muito felizes na conjuntura estadual, então vocês perdoem meu excesso de alegria, mas eu tenho certeza que tem muita gente aqui que está feliz junto comigo pela proteção à Serra do Curral. Obrigada, presidente. Presidente, pela ordem. Tem a V. Exª a palavra pela ordem. Presidente, apenas para informar à V. Exª e aos colegas deputados, a deputada, também de autoria desse deputado, protocolada no dia 17 de maio, às 14h18min, um requerimento que seja realizada a audiência pública para debater com a presença da secretária do Estado de Planejamento e Gestão e o presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais FMIG o teor da resolução conjunta 10.730, de 24 de março de 2023, especialmente em relação ao que dispõe sobre a jornada de 12 horas seguida de descanso 60 horas para os servidores com carga horária semanal de 30 horas. Ressalte-se que a existência de compromisso do governo de Minas Gerais de manter o diálogo contínuo com as entidades sindicais e representantes de servidores da rede, acolhendo e avaliando a viabilidade até das reivindicações apresentadas. Portanto, esse foi um requerimento que a gente já havia apresentado. E o segundo, um pedido de providência, também a CEPLAC com o mesmo teor, para quem sabe, presidente, antes mesmo da audiência pública, que a gente possa ter alguma sinalização por parte da CEPLAC. Então, nós recebemos o Sindicato de Saúde no nosso gabinete, com todo o presidente e sua diretoria, que nos relatou as dificuldades que estão enfrentando com a carga horária, com essa resolução e com o não cumprimento dos acordos que eram feitos lá no mês de fevereiro com os sindicatos. e nós precisamos trazer a Secretaria de Planejamento de Gestão aqui, precisamos trazer a FEMIG aqui para respeitar os acordos, já que, lembrando que o pessoal da saúde foi o pessoal que mais trabalhou durante o período da pandemia. É necessário que respeite, não só o descanso, a recomposição física e mental desses servidores. nada melhor do que o governo cumpra os acordos firmados e é importante que a gente faça essa audiência pública. Então, presidente, sem prejuízo de qualquer outra comissão e qualquer outra audiência pública, nós mantivemos o requerimento para que ele possa ser votado na próxima reunião conforme a Vossa Excelência já recebeu. Apenas só para cientificar. Ok. Mais uma vez limpamos a pauta, não é? Mais uma vez limpamos a pauta. Cumprida a final da reunião, a presidência agradece a presença das senhoras deputadas, dos senhores deputados, dos nossos consultores, servidores, imprensa, ao público em geral. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Saúde e paz para todos. Amém? Amém. Amém. Presidente, senhora... Obrigado. 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 Obrigado.